Se você está com medo de comprar o método UP, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira pra que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan. Eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, a minha intenção é que é te ajudar, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, o meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daqueles que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo. Mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo pra poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo. Várias e várias vezes você pensa algo na sua família, de que forma vai levar o seu pão de cada dia, de que forma você vai levar o sorriso e feijão pra sua mesa, se está difícil trabalhando, né? Quanto mais desempregado. Mas se a bronca que o meu chefe me deu, fez eu pensar totalmente diferente, era um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter minha independência financeira, meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor pros meus filhos, estava há quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, sem amor no final do túnel, uma situação muito difícil, e comecei a pesquisar algo na internet que pudesse me ajudar, ver esse método up, confesso pra você que fui desconfiado, da mesma forma que você está desconfiado aí, será que funciona, será que vale a pena, será que realmente dá resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo e vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você que está assistindo esse vídeo, começou como renda extra, hoje só vive desse mercado, isso chamou muito minha atenção, deixou-me mega balançado. Recorri a minha esposa pra poder saber a opinião dela, ela não soube muito o que me dizer, estava fora da tendência do mercado, ainda tinha um agravante, ela não acreditava nessas coisas, né? Mas mesmo assim eu não desistia, todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente de meu notebook e começava a pesquisar com uma riqueza de detalhes, que é muito importante a gente estudar, pra poder entender aonde a gente quer se meter, beleza? E aí minha esposa viu o meu esforço, me chamou pra poder conversar e falar uma coisa pra mim muito importante, amor, você está querendo comprar esse curso aí? Não tenha medo, tenha coragem, às vezes você está com a faca e o queijo na mão pra mudar de vida, a gente não acaba mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom, se der errado, leva como experiência e vida que você acabei criando coragem de comprar o método UP. Mas antes de falar do método UP, eu quero revelar a grande mentira, pra que você não fique frustrado, ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora, e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que vai comprar o método UP, que você vai ficar rico da noite pro dia, esse método UP não é pra você, tem muita gente contando mentira pra você, beleza? Você tem que estudar muito pra você entender como é que funciona todo o processo, beleza? Muita gente aí está procurando alguma forma de ganhar sua renda extra, atua mesmo sua renda fixa, está super ansioso querendo ter resultado, não faça nada por impulso, estuda tudo, se não entendeu, volta de novo, não faça nada de qualquer jeito, que é uma das coisas que as pessoas ficam frustradas, beleza? Aplica tudo passo a passo, assiste tudo, eu tenho certeza que você está procurando desesperadamente alguma forma de resolver o problema da sua família, mas não faça nada de qualquer jeito, isso é muito importante aí, beleza? Esse método UP está sendo sucesso nacional, você escreve no Google aí, método UP, vai aparecer vários sites falsos, se você não caiu em site falso, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do treinamento, pra você comprar com segurança, beleza? Falar com o dono do treinamento, se eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, fala que o clã da cartão não recebe acesso, que compra, o site é super seguro, você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário, pelo cartão de crédito e pelo PITS, você recebe acesso de 5 a 15 minutos, beleza? E pelo boleto bancário, após o pagamento, 2 a 3 dias úteis, mas uma coisa muito importante, que eu gostaria de te falar, não é tudo a compra, você tem que colocar o seu e-mail corretamente, é importante que olhe em uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando o seu e-mail corretamente, porque todo o seu acesso, é por e-mail, beleza? Hoje em dia, eu não trabalho mais de carteira assinada, tive algumas conquistas, que eu tenho certeza, se eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir, consegui comprar um carro velho, 2004, 2005, estou conseguindo pagar minhas contas em dia, o que os meus filhos hoje pedem, eu consigo dar, estou conseguindo botar o dinheirinho no canto, para qualquer emergência, o curso é super didático, você vai aprender, tráfego pago, você vai aprender, tráfego orgânico, fechar parceria, com influências, para você estar, escalando os seus resultados, beleza? Não tem dificuldade, ah Ivan, eu não conheço, nada do marketing digital, eu vou te pegar pela mão, vai te ensinar você, se cadastrar nas plataformas, você vai entender, o que é que é a comissão, quais produtos vencedores, vai te ficar, tudo tranquilo, para você só aplicar, as estratégias da forma, que tem que ser, beleza? E tem uma estratégia, tráfego orgânico, que é muito bacana, sem gastar um real, sem você aparecer, vai te mostrar, uma estratégia, para você estar, escalando os seus resultados, igual que eu iniciei, mas eu apliquei, todas as estratégias, de acordo com o que ensinou, eu fiquei muito em cima do muro, para poder aplicar, mas só apliquei, como eu tive total certeza, beleza? Eu tenho certeza, que você está super em cima do muro, para poder adquirir, o método up, não tenha medo, tenha coragem, quem está falando aqui para você, é um camarada, que não se acaba desse mercado, hoje eu mantenho, minha família, com esse método up, com marca digital, beleza? Não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro da noite, por dia, é trabalho, e tem uma garantia, de 7 dias, caso você compre, você não goste, eles devolvem 100% do seu dinheiro, beleza? Um abraço, fica na paz, eu tenho certeza, que eu te ajudei, e tirei todas as suas dúvidas.